Boa tarde galera, esse vídeo eu vou responder ao comentário do meu vídeo origem das riquezas estadunidenses, em que uma pessoa cujo perfil chama Brando Retumbante, faz a seguinte observação sobre aqueles aspectos que eu havia abordado nesse primeiro vídeo, nesse primeiro vídeo vou colocar aqui as observações, não é bem assim, até aqui tem a ver entre outros aspectos mas o Canadá também é rico, sem nunca ter sido imperialista a Noruega é riquíssima, sem nunca ter sido imperialista o modelo de colonização tem a ver sim, e você está desinformado a Austrália teve a colonização de povoamento sim, é só pesquisar no link page o imperialismo é uma pilhagem também, informou, influenciou mais países atrasados como Espanha e Portugal também, praticamente isso é Espanha, é só pesquisar o império e a pilhagem também influenciou mais, também mais países atrasados como Espanha e Portugal também praticam isso e Espanha destruiu três grandes impérios da América pré-colombiana e o capitalismo, tanto que tem culpa como tem também muito crédito nesse processo valeu pela participação, mas vamos falar primeiro do Canadá por que o Canadá não é um país imperialista? é bom lembrar que o Canadá faz parte do Reino Unido Britânico como parte integrante do Reino Unido Britânico tem uma relação diferente, colonial colonial, por que? eles fizeram do Canadá parte do Império portanto, e por isso que o Canadá nunca sofreu com o imperialismo que é muito mais latente em se tratando de Grã-Bretanha ao analisarmos as colônias inglesas na África que foi uma colonização de exploração aos extremos e essa exploração garantiu a riqueza que o Império Britânico dividiu entre suas possessões e a Dinamarca os povos vikens de forma geral são famosos por conquistar conquistas de territórios a Austrália sim foi uma colônia de povoamento feita por prisioneiros renegados da rainha da monarquia britânica é importante observar então, a priori não foi essa legitimação boa e a política de dominação de outros povos fazer os outros povos submeter a colonização britânica também favoreceu o desenvolvimento da Austrália que também é parte integrante do chamado Reino Unido que por isso não tem as relações que tem as colônias é como, por exemplo vamos imaginar que não tivesse existido a independência que a monarquia sempre tivesse vigorado e que Portugal não tivesse adotado a república o que que aconteceria? levando em consideração que Portugal desenvolveu mais a partir da década de 60 quando eles estavam pensando já em desenvolver a zona do euro por isso naquele período que teve a ajuda financeira para equiparar mais ou menos aos países mais ricos do euro e dessa forma Espanha e Portugal conseguem ter um certo desenvolvimento levando em consideração que Portugal nunca usufruiu das riquezas retiradas do Brasil porque serviram para pagar uma dívida externa portuguesa tudo bem e portanto esses países como por exemplo o Canadá que é é um país sempre independente porque a governante a representante o símbolo do Canadá é o mesmo é a mesma da Inglaterra como da Austrália da da Nova Zelândia e muitos outros e portanto uma coisa é você falar colônia outra coisa é ser parte integrante de um reino unido ou seja de um império portanto o Canadá de certa forma faz parte de um império e para tanto ocorrem essas questões